FIT DANCE FIT DANCE FIT DANCE FIT DANCE FICAR AIDA SE VOLTO O NÃO VOLTA SÓ VOCÊ AINDA NÃO PERCEBEU EU NÃO FIZ AMOR EU FIZ HISTÓRIA CÊ NÃO ACHO OTHER MELHOR QUE EU Era mais fácil se ligar pedindo volta Falando amor foi mal, eu fui um idiota Mas o teu coração é o grosso Por isso que tá no sul As mulheres mais fodas, canta! Vai, vai beijando boca aleatória Vai deixando meu quarto vazio Já tem gente batendo na porta Da mulher mais fodada do Brasil Fica aí nesse volta ou não volta Só você ainda não percebeu Eu não fiz amor, eu fiz história Cê não acha outra melhor que eu As mulheres mais fodas do Brasil Joga a mão em cima e faz barulho Um é um dois Função Aprivando meu quarto Um dois Um dois Um dois